Episódio de número 10 da temporada 2 de vilã saga Thorfinn. Não quer mais briga com ninguém. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas. Já que estava essa pra... Eles dizem que é possível encontrar o amor sem perder a razão. Do forte, o impossível, só questão de opinião. Eu disse, os loucos sabem o quê? E o quê? Episódio 10 da temporada 2 de vilã saga. Namorados, namorados, namorados. Eu vou shippar eles até o final. Eu não tô nem aí se é só uma fanfic minha. Eu não tô nem aí se não vai acontecer. Na minha cabeça eles são namorados e é o que importa. Olha só que romântico. As mãos cruzando. Agora baixa a mão uma sobre a outra e faz assim, ó. Lindos, lindos. Maravilhosos, maravilhosos. Ah tá, eu achei que eu ia falar que eles fizeram tudo de novo, mas eles só cortaram as árvores por enquanto. Aaaaah, eles estão tão felizes. Ai, gente, o Vênus daqui é muito satisfatório, né. Pelo amor de Deus. Três anos desde que eles chegaram ali, né. Ai, me perdi na linha do tempo que agora, tá. Eu me perdi na linha do tempo, eu me perdi na linha do tempo. Caraca, na próxima colheita? E o que eles vão fazer com a liberdade deles, é a minha pergunta. Conectados, conectados. Conectados, conectados, conectados. Ele criou uma afeição muito grande por ela, né. Putz. Ah, eu não gosto disso, né. Ah, você é... Torofi? Torofi. Será que ele vai voltar para a Aislanda? Ele mesmo, o que é que... Será que ele volta, mano? Não. Caraca, mal posso falar por essa volta, já. Ah, ah, cara. Você está brincando, né. Menina o time. É hora de dar fora, né. Eu não tenho bem da hora. Eu estou fazendo panas deposited em frente. Quem tem dentro dela na noite adiv, pessoal? Eu estou seguindo pra ele. Tem todo o tempo da noite denetéuten. O que é isso? Caraca, ele tá indo longe, ele tá pensando muito mais longe. Caraca. O que que tá passando na cabeça dele? O que é isso? Um desconto? Caraca. É mesmo, né? Eles tiveram que fazer o trabalho em dobro porque eles estragaram a captação deles. Eles estão tipo, e agora? Ah. Ah. Meu Deus, essa lá vem de graça. Ah. 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 Meu Deus. Ah. 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 O que é isso? Ele virou primo do... Do Thorfinn agora. Virou filho do Thorfinn. Filho do Thor, que é o com Thor. O que está acontecendo, gente? Ele está cada vez mais diferente. Inferno de botes do caralho. Nossa, ele está muito diferente do que ele era antes. Se eu vi essa imagem deles lado a lado, primeira temporada, segunda, eu nunca ia falar que é o mesmo personagem. Eu não sei. O que é isso? 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 Eu não estou lembrando da história do Kanuto. Ou seja, Eu não lembro. O irmão dele tinha desaparecido para a gente? Eu não lembro. Era o que estava distante, né? Era o que estava longe. Quando o Rei morreu no último episódio. Bom, com o irmão fora de cena ele é o único pra fazer tudo que ele quiser, né? Ele é muito mais velho do que ele, né? Nossa, ele é moreno! É só um tombozinho danado Se fosse o querido lá de Harry Potter, ele ia ter desmaiado Ele ia ter desmaiado O irmão dele parece ser bonzinho Caraca, mano, ele tem ainda PTSD do pai dele, da morte do pai, caralho Será que é a cabeça do pai dele, não era? Claro, caralho, são crianças O que é isso? O que é isso, brother? Ok Ah, que bom, né? Bonito ele também, né? Ah, legal Que groteiro Caraca, ele tá acabado Ele não tá só doente não, ele tá com o pé na cova, mano Ele tá pra morrer a qualquer momento Putz Putz Eu acho que ele não vai se sentir melhor não Acho que é daqui pra pior, mano Coça o inimigo não, que se vai que você é doença, uma praga E vai morrer Ai, vai morrer Ai, vai morrer, vai morrer Ai, vai morrer Ai, vai morrer Eita Entregou o poder todo na mão de nosso querido Canudo O que é isso? O sorrisinho no rosto Olha, esse Canudo tá aprontando Aham Quando ele falou descansa, ele falou assim Dorme E não acorda mais O que é isso? 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 Caraca! 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 Tentei pausar, não consegui. O que aconteceu? O que aconteceu? Pausa! Garrou, garrou! Oxe, bugou, mano! Calma, bando! Caraca! 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 Quando ele fala que ninguém pode escapar, o que passou na minha cabeça foi Eu sei quem pode, meu querido. Tofim pode! O Tofim vai virar rei do mundo todo, vai liberar todo mundo! Caraca! Caraca, meu! Cuidado, progred Warrior! Com Taric now, é umbro! No vou, não venha para o pé! Peloche ao tratado, uma dependência ou um게 mais forte! Putz, Canudo, vacilão, tá? Sua irmã era mó gente boa Cara, muito vacilo, velho Fazer isso com o próprio irmão, que sempre ajudou ele Que susto Vai terminar o episódio com ele morto Então O dono do Toffin foi conversar com ele, né? Porque se foi pra conversar com ele, mano Ele vai matar o cara Nossa Cara, ele tem pesadelo com essa porra dessa cabeça Olha que irritou Como que você não tem medo disso? O que você não tem pesadelo? Caraca Caraca Ele tá igual a cubismo Caraca 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 Tô falando! Nossa, mano, muito vacilo. Muito vacilo. Não. Cara, que vacilo! E a maldição da coroa não chegou no Harald. Porque ele era gente boa. Muito pelo contrário, a maldição atingiu ele, né? Ah, meu senhor. O que que você se tornou, hein, Kanuto? O que que você se tornou? O que que o Kanuto se tornou, cara? Olha os namorados lindos. Limpa tudo. Tchau, tchau, tchau.